No carro do tempo e no morro de porta Na tigela de açaí No bar da ribeira, no ovo do mundo Na flor do pé de piqui Na água que lava o sul do Maranhão O setã do perraui Caboclo do mato fazendo folia Catira do Tocantins Ferratão? O ritmo morra Criança fazendo castelo de areia Bicho com massa se põe tatar Coneca de vinho no meio da roça E acho vazante, canção de mina